Entendi. Tum, tum, estamos ao vivo. Cadê Bebel? Olá. A Bebel apareceu na hora. Bem na hora. Caraca, suma um Bebel. Boa noite. A gente falou de corote e ela aparece. Foi impressionante. A Renata está escondida, está levando a sério o bagulho. Ah, que bom. Eu estou muito animado para hoje, porque... Sabe o que eu preparei hoje? Um monte de imagem de frufru. Porque eu não precisei fazer nada de aventura. Porque eu só preciso ouvir as merda que vocês vão fazer. E isso acontece. Se bem que merda daquelas, né? Porque vocês arregaçaram todo mundo. Mas... A gente nem fez merda na última sessão. A gente fez só coisa boa. Só coisa boa. Só tem um gerador com almas dentro do nosso goril. Uai, então. Mas não deu merda enquanto a gente roubava. A gente roubou. É verdade. Roubamos magistralmente. Tudo sob controle. Eu acho. Tem um cara que se chama Torre Vorpal. E eu falei em imagens. Ele falou, tem torre? Pior que tem. Eu literalmente tenho uma torre. Na última live, Torre Vorpal estava implicando para a gente. Porque a gente dizia que ia estourar as torres. Destruir as torres. Ah, pode escrever. É verdade. Ele estava muito preocupado. Ele leva a sol. Porque a gente ia destruir o supremo dele. Um beijo para o Tiago Rosa e o Roxo. Para todo mundo. E tem uma pessoa que se chama Amy Walter. Eu não sei o que isso quer dizer. Mas eu adorei a cor do seu nome. Então, muito obrigado por trazer essa cor na minha vida. Enfim. Não é que vocês... Vocês sempre vão fazer merda. Vocês são bandidos. Qualquer ação que vocês tomarem vai ser ruim. Para alguém, pelo menos. É. É. É uma coisa de ponto de vida. Sim. É. Exatamente. Eu quero... A gente vai... Hoje eu preciso... Que a gente tenha uma cena de jantar. Porque vai ser bem divertido. Não é, senhorita Paula? Jantar é complicado. É. Vai ser. É ótimo. Porque vocês... Vou cozinhar para vocês. Uma coisa que a gente definiu é que... Aquela foi a primeira missão de vocês. Vocês se conheceram depois de uma briga. A personagem da Paula salvou vocês. Levando para um covil. No último lugar que vocês esperaram. Tem um covil. Em várias moças. E... Enfim. Com certeza passou algum tempo. Vocês tentando planejar uma maneira de... Tipo... Ah, vamos montar. Vamos viver disso. Vocês conseguiram pegar alguns itens. Mas aparentemente deixaram... Na hora de limpar. Vocês limparam. E roubaram. E explodiram. E provavelmente mataram coisas. Mas resolvemos o problema imediato. Não é mesmo? É. Vocês são tipo super heróis. Vocês resolvem problemas que causam. É tipo isso. É. O problema imediato foi resolvido. Exato. Ok. A gente vai... Eu estou ansioso para o jogo. Mas como sempre. Quem já está acostumado com as lives. A gente vai dar uma conversada. Porque para mim. Muito parte do RPG. A pessoa que mais fala aqui é Bebel. O Fred não fala comigo. Ele não gosta. Ele só fica nos chats. E a Renata interage. Porque aparentemente a gente está seduzindo nos chats também. Existe isso. E a Paula. A gente está tentando resolver o problema do Brasil pelo Twitter. Acho que a gente consegue até o final do ano. Queria dizer que eu sou a pessoa que mais falo contigo. Só que eu falo pelo chat da RPG Notícias. Não. Eu acho que mesmo assim eu falo mais com ele. É. Tá bom. Então eu sou a segunda pessoa que mais fala. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eu fico enchendo o saco dele. Digo, mensagem. Assim. É, enchendo o saco. Eu odeio receber mensagens da Bebel. Ela sempre manda dez mensagens uma nude. Como é que você vai ficar triste, tá ligado? Tipo. Não tem como fazer isso. Ai, você viu que eu estou de microfone? Olha. Eu vi a foto. Eu fiquei até com vergonha de vir aqui. Eu também estou com vergonha agora. Eu sei. Eu não vou nem comentar. E, Roxo. Vou fazer o jogo todo mundo. Já vou avisando, Roxo. Se a personagem da Bebel aqui tentasse sacrificar o órgão do tipo. Infelizmente, você não vai poder. Não, eu deixo. Eu deixo o Roxo interferir. Se bem que essa personagem não é tão heróica. Gente. Mas eu não tento me sacrificar em mares. Porque todo mundo acha que eu quero morrer em mares. Não é esse. Não, eu falei. Eu falei sacrifício. Sacrifício é tipo, sei lá. Eu vou perder minha meia. Tipo, qualquer coisa vai ser sacrifício. Não é esse ponto da Naira. Não é. Ela não quer morrer. Ela quer matar. É diferente. Tchop, tchop, tchop. Não, mas foi, cara. Foi muito legal. Foi muito legal sair de uma live e ver, pegar o final gordo do... E o Pedroca sofrendo com a internet. Enfim. Mal sabe ele que ele vai sofrer mais ainda sessão que vem. Porque eu planejei. Nossa, hoje eu passei... Eu sei. ... inteiro na frente do piano. Uh, isso eu não sabia. Uhum. Você preparou alguma música de piano pra esse jogo também? Pra esse? Não. Ah. Vai, né? Essa é a segunda sessão, mãe. Ok, ok. Fica o desafio. Ok, ok, ok. Mas, realmente, eu conversei com a Bebel e, enfim... Só a segunda sessão ainda, calma. Eu deixei ela dar spoilers pra mim. Que nem foi tanto spoiler, pra ser bem sincero. Não. Bem feliz, assim. Tô muito feliz que o Pedro conseguiu fazer eu gostar de uma live de D&D, assim. Que é uma dificuldade grande. Mas, enfim. Bebel, já que você abriu o bico... Me faz... Meio estranho, Pedro Taís, mas o que você anda fazendo na sua semana, além de alimentar seu cachorro com abacate? Não, eu não alimento ela com abacate. Ela rouba meus abacates. Eu tenho duas árvores abacateiras enormes. Enormes. Que elas sempre dão muitos abacates. Toda vez que eu vejo... Que eu, tipo... Ah, vou ver se tem abacate. Nunca tem. Aí eu encontro, tipo, uns... Seis... Uma seis sementes de abacate, assim, espalhadas pelo que tá. Vai. Ah, vai se fuder, velho. Depois ela fica passando mal, fazendo cocô mole. Óbvio, velho. A cachorra adora fazer isso. Arrumbada. É, porque você odeia joguinha, né? Tá. Além de você pensar em maldades e tocar piano pensando em margem, sal e sangue, o que que você vê de divertido essa semana? Tipo, de videogame, séries, coisas do tipo. Videogame, eu não joguei muito videogame, mas foi divertido hoje que a Luísa tava tentando jogar... Ela tava tentando jogar Assassin's Creed, não tava conseguindo fazer uma missão, e eu tava, tipo, no andar de baixo da casa, e ela tava no andar de cima. E aí eu só escutava... No andar de baixo, assim, só pegava esses trechos, assim. Exposição gratuita. Exposição... Ah, foi o que eu fiz divertido. Legal, eu fiquei rindo. É, gratuita mesmo. Então, o Game Rage da Luísa vale a pena. Hoje eu não joguei Apex, Rocha. Você acredita que hoje eu não joguei Apex, porque a internet tava um lixo? Só agora que ela resolveu voltar, graças, bem na hora da live, né? É, foi eu mexer uns pauzinhos aqui, sabe como é que eu sou? Ah, então... Bem fluente no meio da internet. Só que olha só, Pug. Eu falei pros meus fãs que eu ia fazer um... Eu ia fazer um canal, eu e a Luísa, de streaming, e a gente ia streamar hoje Apex. Só que não rolou, porque a internet não comparou. Acabou a luz aqui, a TV acabou de sair. Então, tipo... Triste. Já pessoas vieram me falar assim, você me iludiu. Aí, ó, o Jesus Swag, inclusive, Bel, me iludiu. Desculpe, não fui eu. Eu também fui iludida. Vai ter, vai ter. Vai ter. Importante o que vocês resolveram fazer. E eu já quero... Acabei de ser iludido, porque eu não fui nem avisado. Então, eu nem podia ter visto. Então, eu agradeço que deu tudo errado pra eu poder ver o episódio. O episódio, porque eu sou uma pessoa horrível. Mentira. Vai dar tudo certo. E agora eu tô bem ansioso, porque eu quero muito ver a sua cara de, tipo... Enquanto a Bel, a Luísa fica... Reclamando, enquanto morre. Nossa, joga Dark Souls com elas. Nem precisa jogar, é só ver, assim. Vai ser legal, porque a gente alterna o controle, né? Então, vai ser, tipo assim... Droga, morri! Nossa, mas eu morri muito rápido, Luísa. Posso jogar mais uma vez? Não, não pode, minha vez. Droga, não. Você vai mandar essa chantagem emocional? Fazer beijão, assim? Ai, a gente sempre faz isso. Eu sempre saio aqui em casa, quando meu irmão tá jogando Dark Souls, Bloodborne, ou qualquer coisa desse tipo. Porque eu escuto lá da sala viram... Exatamente. Isso é ótimo. Então, eu vou fazer um jabá do Eustáquio, que não deve estar vendo agora, deve estar ocupado. O Eustáquio, eu peguei ele jogando Doom, ao vivo, no Facebook. E aí, mano, ele é a melhor pessoa com Game Rage, assim. Porque ele é muito calmo e muito fofo, e a voz dele é muito da hora. Então, ele levanta a manga pra fazer... Não, agora eu vou fazer um bagulho. E aí, ele morre, explode, e ele... Eu estou muito frustrado. A raiva é enorme, e aquela voz de radiolista dele é magnífico. É magnífico. Então, ontem eu joelhei ele, já ficou com vergonha. Com sorte, ele tá vendo, ou vai ver no futuro, ele vai ficar com mais vergonha, eu vou rir da cara dele. Mas ok. Uma coisa que eu quero muito fazer é streamar jogo de terror, porque quem me conhece, sabe que eu levo susto. Vai. Assim, tipo... Ela vai cair da cadeia. Se a Luísa virar pra mim e fazer um bull pra mim, assim, inesperado, eu vou, tipo, pular... Ah, ela tá olhando pra mim. Ai, meu Deus. Calma. Olha a vingança pelo Exposed. Exato. Enfim, ela é, tipo, é só eu, assim, eu olho pra ela, assim, puta que pariu! Assim, tipo, de boas. Então, um jogo de terror com eu jogando, acho que as pessoas vão levar susto com o meu susto. Então. Cara, eu tenho algumas recomendações depois, pra... que não são jogos, tipo, de sustinho, assim, mas que você fica tenso psicologicamente. Obviamente, não sei se é pra você que tá querendo, mas... Que são boas, assim. Nossa, Jesus amado. Meus amigos estavam querendo jogar... Como é que é o nome do jogo que eles queriam jogar? Ô, o Júlio, o Pedro. Ó, o Flash. Dead by Daylight. Ah, esse é de boa. Esse é de boa. Pois é, eu assisti o gameplay, eu fiquei tremendo. Meu céu, como é que eu vou fazer isso? Nunca, nunca! É isso. Beleza. Show. Então, vamos passar pra Paula. Existe uma hora na minha cabeça. Não se preocupem, Paula. Tá bom. E você? O que você fez essa semana? Dia divertido? Conta um pouco de você. Então, essa semana, eu basicamente editei caquitas, gravei lives do caquitas, ideal. Foi isso. Foi bem isso. Foi isso, assim. Nada, você não conseguiu ouvir uma série, um filme, jogar um jogo... Eu sei que eu ouvi essa semana. Eu ouvi vários vídeos de late night nos Estados Unidos, agora que eles estão quarentenados em casa. E eu nunca mais peço desculpas pelo meu áudio, pelo meu vídeo. Se a CBS não consegue fazer melhor... Nossa, é verdade, cara. Tá horrível assistir eles. Tá, tem gente gravando pelo celular que tá melhor. Eu assisti o Coroberto tentar falar com o Daniel Radcliffe e consegui falar com ele pelo telefone. Ele ligou, ele fez uma ligação telefônica porque ele não conseguia fazer o áudio funcionar. Então... Que absurdo. Que absurdo. Né? Se eu só responder aqui... E é isso, você foi escravizada pela Renata pra trabalhar no caquitas? Isso. Aí, inclusive, a gente gravou caquitas com pessoas legais, né, Renata? Até, assim... Sim. Que apareceram por lá essa semana. É, teve um cara aí, meio aleatório, que deu uma ideia e tal, e aí ele apareceu lá hoje pra gente dar uma gravadinha. Apareceu na hora, pelo menos? Não. Ah, não. Que que é a nossa. Ah, até agora, assim, das duas vezes que a gente gravou com ele, ele não apareceu na hora nunca, né? Nossa, que velho. Então... Tá melhorando, porque essa vez ele apareceu no dia. É. Esse cara parece bem babaca, se eu fosse você não dava um perdido nele, hein? Perdido nele. Não. Eu tô falando. Enfim, escutem lá, na sexta-feira vai sair esse. Vai ser... Mas vocês têm que descobrir. Vai ter um... Isso. Quem é? É. Isso aí. Então, beleza. Então, já vou pular pra Renata, que perdeu a oportunidade de falar de caquitas, porque a Paula já comeu essa parte. Então, fala o que você fez de divertoso. Tá. Eu tenho um negócio que eu faço toda semana de divertoso, que eu gosto muito, que é ver o novo episódio de RuPaul's Drag Race, que é o meu vício. Mas tá em temporada nova? Aham. Tá saindo temporada nova. Nossa, velho, eu não tô assistindo, eu tô muito triste comigo mesmo por causa disso. Ah, eu tô vendo. Depois da quinta ou sexta eu prochei, assim, um pouco, não sei lá, perdeu. Ah, eu assisto sempre. E eu sei que é um negócio tudo armado, mas eu me divirto, porque eu acho um reality show muito louco. Os cabelos, principalmente, né? Ah, os cabelos são loucos. E é um negócio, tipo... Ai, gente, olha. Trouxa. E como eu estava dizendo antes, você é rudimente interrompida pela Maria Bethany. Foi a Sarah que falou no chat, eu só roubei ali. Um beijo, Sarah. Eu gosto muito de RuPaul's Drag Race, porque eles fazem desafios diferentes. Não é os reality show que toda semana é a mesma coisa. Eles têm um negócio diferente todo dia. E aí eu me divirto. Um dia é de costura, um dia é de atuação. Um dia eles estão fazendo umas acrobacias malucas. E eu acho legal de assistir. Fora isso... Fora isso, eu fiz muita coisa com a Kitas. Eu trabalhei bastante, mas... Eu já terminei todas as coisas de trabalho dessa semana, basicamente. Então, agora eu posso jogar videogame pelo resto. Ah, e tem uma coisa que a gente vai ver amanhã. Que pode ser que eu e a Renata a gente não sobreviva. Mas a gente vai fazer uma live view party pra ver cats. Então, se a gente não oferecer semana que vem, foi isso que aconteceu com a gente. Sabe, vocês vão fazer uma live vendo cats? Não, a gente vai fazer... Entre nós, um grupo de amigos. A gente vai todos juntos, ao vivo, ao mesmo tempo. Entre nós, ver cats. Aquele cat? É. Furry cats? Isso, esse mesmo. Gente, eu assisti, eu acho que três minutos desse filme. E foi isso, gente. É. Mas eu aguento o quanto que a gente aguenta. Caralho, teoricamente tem tudo que a Bebel gosta. Na teoria. Na teoria é pra ter tudo que você gosta. Eu não vi uma pessoa. Fala. A gente sabe que vai ser horrível. E essa é a intenção. Essa é a intenção. Sim, claro. Vai ser horrível. Mas a gente espera se divertir. Sim. Não sei. Cara, eu tava falando isso com uma amiga minha. Porque ela falou, ah, mas a história já era ruim mesmo. Eu falei, não. Não, isso não é desculpa. A gente tem aquele horror show. Eu nunca lembro o nome inteiro. Não sei o que é horror show. Horror, picture show. Se você pega só o roteiro, assim. Esse filme é perfeito. Mas se você pega o roteiro, você vai ficar, cara, esse filme é uma bosta. Se alguém tentar explicar pra você esse contexto do filme, você vai, não, que é um musical de gente. Não, vai ser. Mano, o filme é um musical. Não, não sei. Vamos começar a explicar esse musical primeiro. Não, não tem. Ah, é um casal que se perde numa casa de gente doida. É tipo, esse é o melhor resumo que eu posso dar. Sem estragar. Não, nada. Mas é um musical bizarro, que sem contexto. Na época, ela era bizarro. Enfim, tem autores que ficaram famosos. Hoje virou uma coisa meio... Você tem que ver isso, esse filme antigo. Mas é muito bom. É muito, tipo, tecnicamente, né? É muito bom. É um filme underground queer. Sim, e se você for pensar em história, cara, é bem pior, teoricamente, do que Cats. Cats é mais uma história estranha, mas podia ser muito bem tanto, que por algum motivo ele tá há vários anos lá em Broadway. Então, história ruim, né? Desculpa, nesse caso, os caras... Eu não sei como eles cagaram. Tipo, não sei. O pessoal da Broadway não gostou. O pessoal que é fã do musical da Broadway não gostou. Então, o problema, claramente, não é história. É, até bizarro. Bizarro. Claro, excelente coisa. Antes de passar pro Fred, né? Que a gente tem que falar com ele, né? É... Eu não sei. Mas deixa ele falar. Eu já descobri que todo jogo eu pego alguém pra Cristo, velho. Desculpa. Aí a Fred foi você. Eu quero culpar a Paula e a Renata por me influenciarem, mas não é verdade. Não me cria problema. A Paula já gosta do Fred. É? Eu não digo nada. Eu só entro no Minecraft pra matar ele. Só ela nem gosta do Minecraft. Ela nem curte. Tá, Renata. Você falou que vai conseguir jogar o game. O que você vai jogar? O que você pretende? Provavelmente eu vou jogar Skyrim. Que eu cometi um erro. Eu falo que ela disse a dois. De... Tudo que sai da boca com essa mulher. Ah... A gente é muito high-five. Friends. Eu cometi um erro um tempo atrás. Tipo, ah, vou entrar aqui e tal. Porque eu ia fazer uma livezinha pro Kaquitas jogando Skyrim. Porque a gente tava querendo virar afiliado. Essa que é a verdade. E aí a gente queria só fazer vários vídeos. E aí eu joguei um pouquinho. E de jogar um pouquinho é tipo crack. Tipo, uma pedrinha e aí já era. E agora eu tô jogando Skyrim. Tô tipo nível 30 por aí. E... É isso aí. Tô... Adaptei meu controle de Play 4 pro computador. E tô jogando. Ah, você tá jogando... Ah, entendi. Você joga no PC, tá ligado? Eu jogo no PC. Eu tinha ele pro Play 3. Mas eu vendi meu Play 3 muito tempo atrás. É a primeira vez que você jogou no Skyrim? Não, não, não. Eu já joguei antes. Mas eu nunca terminei os DLC que vieram depois. O dos vampiros lá e o dos dragões. Eu não terminei. Que fofo. Eu também só jogo o Pai. Você vai terminar as coisas em Skyrim. Nossa. Realmente. Muito fofo. Doce ilusão. Você nem entrou no rolê dos mods, então, ainda. Não, não, não. Oh, da hora. Nossa. Cara, se você quiser... Não precisa ver tudo, porque tem vários. Eu acho que... Não, nem tem como ver tudo. Não, não, não. Eu gravei vários episódios de Skyrim. Em personagens diferentes. Só que era roleplay. Tipo, as decisões eram tomadas junto com o chat. Mas baseado no roleplay dele. Ele não fazia certas coisas. Ele não fazia... Tipo, a história terminava... Tipo, o primeiro personagem, Que era um bardo morreu louco numa caverna. Tipo, ele não morreu de verdade. Ele ficou louco. Enfim, foi bem divertido. Eu acho que se vocês fizerem assim, cara... Eu já quero ver, tá ligado? Eu tô falando isso pra você fazer isso e eu ver, tá ligado? Eu acho que vai ser bem massa. Eu quero muito você fazer um game rage morrendo pra gigante e voando pra China. Eu não faço muito game rage. Eu sou bem de boa. Beleza. É, olá! O Roxo viu o Orochi. Pode se crer. O Arquizão me li. No soco. Aí ele virou na soca, tá ligado? Tipo, ele dava um... Era um não sei o que. Era... Enquanto, tinha uns nomes e um soco, tá ligado? Era muito bom, cara. Era muito bom. E, finalmente, Fred Freddo, que está em todos os lugares, na internet, cara. Como você está? Sim. Estou... Estou bem. Quarentenado, bem. Quarentenado, bem. Tá certo. O que eu ouvi essa semana? Obrigado. Eu tô jogando Plague Tale. Ah, dos ratos. Dos ratos. É ótimo Plague Tale. Recomendo pra todos Plague Tale. É muito bom. Eu não terminei ainda, mas até agora que eu joguei, é muito bom. Ele é bem linear, mas não com defeito. Sim. A ideia do jogo é essa, né? Sim, sim. É Railroad total. Mas, puta, a história é muito legal. Muito legal. É, eu vi alguém jogando no lançamento ao vivo e eu fiquei tipo, uou, que foda. E eu queria saber, só que a pessoa parou de jogar, né? Porque, sei lá, as pessoas têm que dormir. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, nossa, que animal. E achei um jogo animal pra fazer live. Só que eu acho que eu não ia querer jogar esse jogo. Eu ia querer, tipo, roxo jogando. Eu não sei se ele já jogou, porque ele joga a Bic 4 horas por dia. Eu espero que ele não tenha jogado pra eu poder ver ao vivo, assim. Quero ficar comentando ele tendo desespero. Do tipo, não, tentando salvar. O primeiro boss eu achei muito da hora. Tipo, é um puzzle, na verdade, os boss. Porque isso não é um jogo de ação empurrada, né? É, mais ou menos. Pode se crer. É. Nossa, pode se crer. Esse jogo é massa. Você tá longe? Você acha que você vai terminar? Eu não sei. Eu joguei razoavelmente, assim. Deve estar na metade, mais ou menos. Tipo, a história não te dá nenhum indício de que... A história, tipo... É. Tu vai... É tu e o teu irmão ali meio perdido, né? Medieval, com aqueles ratos em volta. E aí, tipo, vai vindo umas pessoas. Uma pessoa vem pro grupo. Uma pessoa sai do grupo. E vai indo, assim. Eu não tenho muita ideia de onde que tá, não. Caralho, o Rosto tá aqui depois de 24 horas de live. Sim, velho. Eu falei, tipo, zoando, tá ligado? Eu esqueci. Não, hoje tem que dormir, velho. Não, ele sabe disso. E daí? A Renata também entende, colega. E deixa eu dar um motivo, então. Deixa eu dar um motivo grande pra hoje dormir. Roxo, vai dormir, porque amanhã a gente vai fazer um vídeo. Não sei se vai ser live, não sei se não. Mas amanhã a gente vai tentar desvendar o poema, velho. Então vai dormir. Eita. E é assim que a gente... É, então. Mas é, não é questão de querer poder... Eu, atualmente, eu tomo remédio pra dormir e funciona. Finalmente. E só. Só isso. Mas é isso aí. Socorro! Fala jogar Plague Tale. Alguma coisa que... Você tá assistindo? Eu assisti um filme muito bom que eu não recomendo nesses momentos de quarentena. Que foi o Vidas Invisíveis. Que é um filme brasileiro que tem a participação da Fernanda Montenegro no final e tal. Nossa, esse filme é absurdo de bom. É, é muito bom, mas eu não recomendo pro momento. É. Obviamente... Porque, assim, é só desgraça do início ao fim. E é difícil. Um filme que eu recomendo pro momento brasileiro é Bacurau. Quando nós começarmos a atirar nas pessoas, eu estarei ao lado de vocês. Yeah, baby! A gente podia começar da janela, né? Afinal de contas, tem tempo aí, né, pra fazer. Não, não. Por que não? Eu não tenho vizinhos de janela, então fica mais difícil, mas... Eu assisti um filme que eu não vou lembrar o nome, porque eu achei muito ruim. Eu tava ansioso pra esse filme. É alguma coisa 8, alguma coisa 9, alguma coisa... Não é distrito, alguma coisa. É um jogo, é um filme de gente com poder, né? Tipo, é uma sociedade que tem superpoderes sãs na Netflix. Só que eles sofrem preconceito e... É muito ruim isso. E, tipo, na hora que tava começando, o poder fica interessante e acaba o filme. X-Men? Lírio! Lírio! Desculpa, gente. Uma das minhas melhores amigas tá aqui. Lírio, Lírio. Beijo pra você. Chegou no momento certo. Ela adora essas paradas steampunk. Eu quase bani ela, sem querer, porque eu sempre aperto os botões na cara. Não, não é distrito 9. É um filme novo que você tá andando. É tão bosta que eu não... Não lembro o filme, assim. E podia ser bom, podia ser bom, mas... Enfim. Tem algum ator famoso? Deve ter. É o que tu tá perguntando, Renato? Não conhece ninguém, Renato. É, eu não... Não faz ideia. Ah, eu queria ver se eu conhecia. O Breno Frazier, né? Não, não é das horas. É, pode ser. A Paula tá aumentando de tamanho. Então, vou forçar a barra aqui, ó. Tem remoto na Paula, pronto. Poxa vida. Ah, a Paula é assim. Ela se esparrama. Espalhamos pelo chão. Tá, vamos jogar. Já falou, já. Não quero tanto saber da vida de vocês, assim. Eu só puxou. É... Tá sério. Grosso. Rude. Mas, mentira. A gente tá jogando Blaze in the Dark. Vocês são o grupo de procurados. Literalmente é o nome que vocês se deram. E com muito orgulho vocês copiaram a porcaria do cartaz de procurados e ficam espalhando pela cidade. Não, mas a gente não copiou. A gente só rouba. Ah, é. Vocês roubam? A gente rouba da parede e cola por aí. Justo. Justo. Eu acho. Bem, quem... Eu não vou dar um recap agora. Pelo menos, mesmo porque eu quero jogar. Se você quer um recap, o episódio tá lá no YouTube. Vai ver lá. Pra descobrir o que aconteceu. Porque hoje, meu amigo, hoje eu quero violência. E pra isso, nós teremos... Quer dizer, violência não. Na verdade, hoje é um dia de folga no Roll20. Eu fiz uma telinha que vai aparecer pra quem tá aqui também. Yeah, baby! Esse vai ser, tipo, a ficha bonita do bando de vocês, né? Uau! É mais pra... A gente não tem que abrir a ficha toda hora. Enfim. E, obviamente, pra audiência. Tem um lugar. Então a gente vai poder anotar. Ah, posso expandir essa tela. Mas é basicamente a frescura. Não precisa disso pra jogar. Ah, então eu tenho que arrumar o tamanho depois. Ou agora, será? Mas, enfim. Aqui tem um resumo. Vocês têm a ficha aí pra acessar. Então tá bem tranquilo. Mas esse é o desenho que o Daniel, que eu nunca lembro o sobrenome dele. Capua. Capua. Ele fez e me fez chorar ao vivo. Mas ninguém viu minhas lágrimas, então... Vocês não pegaram esse spoiler ainda. Mas o que importa? O que aconteceu é que... Pouca sombra tá de olho. Isso é importante pro jogo de vocês. É que vocês não sabem. Exatamente. Vocês fizeram uma missão, um golpe, um trampo, como a gente tá... É uma alcunha do cenário em si. E o objetivo de vocês era limpar... Garantir que não tivessem pistas de vocês. Porque vocês tiveram que equipar as coisas. E, obviamente, empresários como são. Será que a gente pode dizer isso? Vocês acabaram aproveitando a oportunidade e roubaram um seldo gerador arcano que usa almas aparentemente. Quem nunca, né? Quem nunca saiu pra trabalhar e voltou. A oportunidade se apresentou. Acontece nas melhores famílias. Exato. Então, assim, a primeira parte dessa sessão, pelo menos o começo dela, a gente vai ser bem mecânico pra gente estipular algumas coisas, né? E decidir o que tá acontecendo. Mas, obviamente, tudo pode ser interrompido com uma cena. Provavelmente algumas coisas vão acontecer. Porque, jogadores, basicamente, essa é a explicação. Mas... Exatamente. No Blade of the Dark, nós temos basicamente três momentos. Nós temos o momento do golpe, ou como a gente chama aqui, trampo. Que a missão é correria, explosão, tiro, bomba, perdas de mão, né? Esse tipo de coisa. A gente tem a folga, que é o que a gente vai fazer hoje. Que é... Tá, o que a gente conseguiu mecanicamente desse último evento? Como que a gente vai se preparar pras próximas coisas? Esse tipo de coisa. E, finalmente, nós temos o tempo livre mesmo. Que é... Vocês fazem o que vocês querem na cidade. Provavelmente, em busca de outro trampo. Então, a gente faz a folga. Vai continuando. E, eventualmente... Por exemplo, o personagem do Fred fala... Hum... A gente precisa de dinheiro pra isso. A gente precisa de contratar uma gangue. Mas, a gente não tem... Então, eventualmente, necessidades podem surgir. Talvez, vocês acham um trampo. E, pra completar ele, vocês vão precisar fazer outro. Ah, a gente precisa conseguir um mapa do teatro. Pra poder invadir. Fazer o que a gente quer. Então, não tem nenhum planejamento. E, quanto mais a gente joga, menos o que eu posso fazer. Porque vocês vão me dando os detalhes das médias... Média das operações. Vamos ser mais profissional. Então, tem isso. Pra começar, a gente vai... Resolver o XP. Que eu já fiz. Eu já dei pra vocês. Realmente foram muito bons. Muito bem, no caso. Muito bons. Vocês foram muito bons. A gente é muito bom. É, isso aí é... Típico. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Então, a primeira coisa que vocês ganham... Seria esse XP. Que, na verdade, eu só não dei na última sessão. Porque ele tava bem em cima. Mas, nós temos a ficha aqui de vocês. E eu já dei o XP, antigamente. Então, a última sessão... Vocês marcam um XP ou dois pra cada coisa. Então, vocês executaram uma operação de assalto. Que eu não adoro. Todos, eu acho. Vocês roubaram coisas. Vocês espionaram coisas. Vocês assaltaram o lugar. E ainda sabotaram ele. Então, ok. É. Vocês sentitaram desafio a cima do seu nível? Sim. E isso vai ser bem importante mais pra frente. Vocês disseminaram a reputação do seu bando? Sim. Vocês ficavam tacando cartaz pra todo lugar. Mentira, pessoal, não poste. Mas, é o suficiente, óbvio. E expressar objetivos, motivações, conflitos internos ou natureza essencial do bando também. Todo o jogo foi focado em ser sombras. E individualmente, né? Cada um sendo isso. E eu acho que vocês viram, não necessariamente os problemas, mas um pouco de cada um o suficiente pra, pelo menos, poder criar laços no futuro. Então, vocês ganharam um total de quatro de XP diferentes da ficha de vocês. É pra isso aqui. E quando vocês completarem, vocês vão poder ganhar outra habilidade especial. E caem mais fodas ainda. Pera, é isso? Então, você tá falando do bando, né? Do bando. Isso, isso, isso. Tá lá embaixo e tal. Vocês podem ver. O nosso a gente distribuiu, né? Sim, a gente já distribuiu. Quem perdeu, perdeu. Se esqueceu, já era. Tipo, João Kleber, meu Deus. Não sei o que tá acontecendo no chat. Ficou abrir o chat agora e ele pôs o João Kleber. Tipo, meu Deus, não. Então, vamos em ordem, né? A primeira coisa que vocês ganham são as recompensas. Que é interessante. Essa parte vai ser bem mecânica, tá? Tem uma ficha pra vocês digitarem. E eu vou marcando também no roguinho e tal. Porque a gente vai arrumando isso. Vocês ganham moral. Tipo, yeah. Tipo, moral com a galera. E isso vai dar oportunidade de vocês terem mais fama. Mais tipos de fama diferentes, né? Tipo, estranhos, perigosos, mortais. Esse tipo de coisa. E isso influencia na mecânica do jogo. E outras coisas. E a moral, principalmente, mais importante. É o que vocês usam. Eu posso estar errado. Mas subirem de categoria. Que é muito caro. Provavelmente, falta coisas. Mas é uma coisa que, obviamente... É um objetivo de vocês, final. É ficar cada vez mais influentes. Então, de padrão, vocês ganham mais... Dois de moral. Quando completam o golpe. E você escreve... E aí, isso é uma nossa ficha... Ficha de bando, né? Só bando. E aí, como é que é? Todo mundo altera? Ou uma pessoa só mete nisso? Ou você? Só uma pessoa. Alguém está alterando? Não. Todo mundo está pensando o que o outro está fazendo. Sim. Calma aí que... Estão me roubando aqui. O que é que está te roubando? Não, que está pegando a tela errada aqui. Quase que viram minhas nudes. Aí, não. De graça, não. O que é isso? Vai pagar. Vai ser meu sugar bad. É... Ok. Quem que vai mudar? Quem que a gente tinha decidido que era líder? Ou a gente nem decidiu isso? A gente não decidiu, eu acho. A gente não decidiu um líder. A gente decidiu que a personagem da Bebel era a nossa RP. Que é a nossa Relações Públicas. Porque é a única pessoa que sabe falar com os seres humanos. Isso. Tipo, representante, sabe? Da empresa. Quando tem que ir em eventos e tal. Ok. Aqui, deixa eu achar. É porque vocês atacaram um grupo, uma facção, chamado Faisqueiros. Que são, literalmente, o grupo de pessoas que cuidam da proteção da cidade contra o mal de fora. Tipo, os fantasmas e outras criaturas. E é eles que vocês atacaram. E os Faisqueiros, abriu aqui. Tava demorando pra abrir. Tá lenta a internet? Mas tem que ir. Vocês vão longe. Não adianta. Os Faisqueiros aqui, achei. Eles são de categoria 4. E eles são muito mais fortes que vocês. Então, pra cada... Isso vai ser bom agora. Pra cada ponto de categoria. Vocês vão ganhar 4 de moral a mais. Então, por enquanto, 6. Obviamente, porque vocês deram na cara o que vocês estavam fazendo. E, de forma similar, se eles forem muito mais fracos. Se vocês atacarem alguém mais fraco por segurança ou algo do tipo. Vocês ganham menos moral. Vocês podem ganhar 0. Tá? Se vocês fizerem... Esse é o foda dos sombras. Se vocês conseguirem fazer... O principal objetivo de vocês é de fazer algo sem serem identificados. Vocês ganham 0 de moral. Mas isso também tem um lado bom. Que é, obviamente. E é isso. Tipo, é o quão forte... Vocês ganham 2, mais a diferença de poder de vocês. E que foi da 2. E vocês ganham moedas. Ah, então... Mas, só pra anotar na ficha quanto é que a gente ganha de moral. Total 6. Tá. Deixa eu ver se... Na... Você tá botando lá, né? Beleza. Tá lá. Lá do grupo. Eu não sei se eu botei certo, só. Perfeito. Mas eu botei. 6, 7. Que a gente encheu o moral, é isso? É... Sim. Teoricamente é que se vocês tiverem território, ele diminui o máximo. Quanto mais território vocês tiverem... Tá vendo que vocês têm no mapinha de baixo? Território, território. Ah... Três possibilidades. Aí diminui pra... Ah, sim. Aí vocês... Fica mais rápido de evoluir e tal. Pra pegar um desses mapinhas, é um trampo. Tipo, vocês vão atacar, escolher a facção, pegar os informantes deles e se conseguir... Vocês ganham aquele território e, obviamente, a facção vai ficar um pouco... Hum... De cara, né? Vai, vai. Vai ficar meio irritadinho, assim. Então vocês estão com 6, né? 6 de moral. Isso. E agora vocês vão ganhar moedas. Vocês iam ganhar... Não necessariamente poucas moedas. Eu tinha imaginado poucas moedas. Mas... Vocês roubaram o fucking girador. E aí eu fui conferir as regras e... Enfim. E o que as regras falam sobre roubar um gerador de almas? E isso vai ser bem importante. Vocês... Cada um de vocês começa com uma moeda. Eu não sei se é isso de verdade, mas eu quero que seja. Então vocês... Na ficha de vocês, vocês têm o equivalente a uma moeda. Na pessoal daí. Na pessoal. O grupo de vocês tá com zero. Vocês gastaram tudo na criação de ficha. E vocês vão ganhar 10. A gente tá com zero. 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 Uma e guardado uma. Não. Vocês gastaram pra não se foder. Enfim. Pelo menos não tá na ficha. Então... Porque vocês já começam... Vocês têm 10. A gente tem uma moeda. Uma individual e 10 de grupo. É isso. Acabaram de ganhar 10. Vocês podem dividir isso no bando de vocês. Tem um lugar pra guardar moeda. Ou vocês podem dividir entre vocês. Vocês também têm o máximo na ficha de vocês. E o bando também. Vocês não conseguem guardar mais... Ou controlar mais do que o equivalente a quatro moedas. Que é uma gíria de recursos, informação e tudo isso. Basicamente essas moedas é o gerador que... Ele funcionou como gerador. Então é tipo... Tomada... Yes! We have power! Beleza. Então isso tem. Isso existe. Mas... Vocês vão ter que decidir mecanicamente mesmo. Como é que vocês vão dividir esse dinheiro. E é bom fazer isso agora. Porque moeda é bem útil nesse momento de foda. O bando também pode... O bando pode guardar quatro no máximo. Por enquanto sim. Vocês vão poder comprar evoluções no futuro que expande isso. Mas acho que vocês podem pegar dois ou quatro. Então acho que matematicamente vocês estão de boa com isso. E a gente tem 10 bando, né? Então vamos dividir. Ah, esse tesouro. Vocês estão vendo que tem um negócio chamado tesouro? Sim. Isso aqui vai ser... Vocês não vão... Provavelmente vocês não vão usar agora. Mas vocês transformam moedas em tesouro. O que é? Propriedades, roupas, coisas. Quando vocês chegam a 10, eu acho. Esse valor máximo aí você marca um quadradinho. Você aumenta o seu nível social. De verdade. Você melhora. Isso aqui é importante. Porque... Quando você acumula tesouros então? Que você acende socialmente? É, você tem que passar uma moeda para um tesouro. É só ter um momento na folga que você pode fazer isso. Então sim, para você subir na vida, tem que fazer isso. Sim, mas o que tu coloca no tesouro fica de mais difícil acesso, certo? Fica... Eu ouvi os videozinhos já. Sim, sim, sim. Fica mais difícil. O ruim é que... Como assim mais difícil? Ah, ninguém... É, tu precisar usar esse dinheiro, tu vai ter que resgatar, entendeu? Esse dinheiro está investido em coisa. Não está assim... Não está no teu bolso. Entendi. O objetivo desse negócio é seu personagem ter um final feliz. Entenda feliz aqui como o que você quer para o seu personagem. Mas é feliz para ele. Que seja dono de um ringue de luta, não sei. É tipo um plano de aposentadoria privada. É literalmente isso. É literalmente isso. É literalmente isso. Então, beleza. Acho que vocês vão dividir. Você já tem uma ideia de como vai ficar a divisão? Eu tenho uma sugestão. Porque se a gente contar o bando como uma pessoa, a gente fecha duas para cada um. Duas para cada um e duas para o bando. Uma coisa... Uma coisa. Antes de dividirem... Os velados, que é aquela facção que manda em Diamantina, que é o bairro onde vocês ficam. E eles que provavelmente deram a dica de... Galera, se vocês querem ficar aqui, beleza. A gente manda na cidade. Então, vocês limpam o nome de vocês. E aí... Eles cobram. Só que eles não cobram ativamente. Eles esperam a iniciativa. Principalmente a personagem da Paula sabe disso. Então, eu só quero saber. Vocês vão pagar os velados esse piso. Quanto que a gente tem que pagar? Uma moeda. Uma moedinha. Por mim, pode pagar. Eu não... Eu não vou... Eu não sou uma pessoa confiável com o dinheiro. Eu sou completamente instável. Eu acho uma má ideia ficar com muito dinheiro comigo. Ok. E os seus jogadores estão ok com isso? Sim. Mas sim. Beleza. Então, se tem nove... Fica três no copo e dois pra cada. Vocês vão dividir isso. Eu só sei que eu não sei fazer conta, aparentemente. É, mas é. Eu ia dizer que não funcionou. Eu só tô com conta. Ok. Eu diria que uma pra cada um, então. E quatro ficam com o bando. Pode ser. Investimento futuro. Isso vai achar oito. Nossa, a gente tem nove, não? A gente tem nove. Ninguém sabe fazer matemática. Não, gente, calma. Essas têm nove. Somos três. Não, somos quatro. Alguém ajuda. O Fred, que é físico, tá ali quieto no canto. O Fred é o menos que ele queimando com as contas aqui. Moedas são coisas reais, ele não sabe lidar. Tem números. Tem números nessa conta, ele não sabe lidar. Me dá uma conta com letras gregas aí, vocês vão ver. Tá, a gente tem... O problema é que o Pug caiu e caiu a live também. Não, não, não caiu a live, não. Só caiu o Skype aqui. Ah, a gente ia se dar todas as moedas. A gente já tava programando pra dizer que a gente era rico. Não, não. Jamais. Jamais. Não deu certo. Ah, é. Quase. Então, vamos lá. Uma moeda pra cada um. Já foram quatro. Sobram cinco. Sobram cinco. Tá, faz assim. Fica uma moeda pra cada um, quatro pro bando, e fica mais uma com a Cat, que parece a pessoa mais confiável de ter dinheiro justo. Que sabe matemática. Talvez não ache sábio, mas... Tu que tá lidando com as tretas do grupo, então deixa tu ter... Se tiver que negociar e coisa que vai fazer, provavelmente vai ser tu. É, com certeza, com certeza. Não, beleza, beleza, beleza. Então, eu vou marcar três, né? Isso, marcar três pra ti. Eu tenho quase certeza que o bando... Que a gente tinha... A gente começava com duas fichas, a gente tinha pego uma pro grupo, mas depois a gente confere isso. Ah, tem um guardado. A gente pagou as duas, porque tinha dois negócios pra pagar e a gente resolveu ser super cauteloso e pagar tudo. A gente arregou depois, porque eu lembro da gente falando de não pagar tudo. Tá certo, tá certo. Ok. 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 Tá, então... Então, só pra conferir a matemática, cada um ficou com quantas moedas? Eu fiquei com duas e vocês ficaram com uma. Beleza. Isso. Só que como tu já tinha uma lá na tua, na tua ficha tu tem duas. Ah. Eu tenho três. Ok. E esse é o episódio igual do jogando RPG com a corda e o Rio. Se vocês não sabem, vejam isso vocês no chat sério. Que corda? Ah, tem que ver. É do segundo, terceiro episódio. Que eles combinam três puxadinhas de corda. Então, é no comecinho. É no comecinho. Ah, não lembro. Com a Maia e o Baldum. Ih, nossa. Faz tempo, é. Faz tempo, é. Enfim. Ah, a Luísa fez assim. É, ela sabe disso. Enfim, antes da gente ir pro próximo passo, vocês resolveram pagar, então rolou uma interação, né? Vocês deram alguma coisa, né? Pode ser dinheiro, uma caixa de dinheiro. Pra alguém dos velados, eu quero saber se... Uma alma. A gente roubou um negócio cheio de alma, a gente tem uma alma. Cara, pior é que... Realmente pode ser. Faz dinheiro aí. Eu quero saber se vocês querem fazer a cena ou se... Tipo, ah, sei lá. A gente não quer explorar isso agora. Foda-se. Vamos passar. Ou a gente faz, a gente vê. Descobre como é que foi essa interação. Pode sair coisa daí, óbvio. Eu acho válido. Acho válido também. Eu diria que a cirurgia não vai, porque a cirurgia não vai sair de dentro daquele... Enquanto ela não explorar todas as coisas, das coisas que ela descobriu, ela não vai desgrudar desse negócio de gerador bizarro. Ok. Então, eu acho que não sei se vale a pena fazer essa cena, porque eu imagino que só vai eu realmente fazer, conversar com as pessoas, entendeu? É. Dá pra ir quem... Eu diria que pode ir tu e o Chapo Chapo por segurança, assim. Eu ia ficar no canto meio olhando. Sim. Uma segurança visível e uma segurança real. Isso. Ok. Ok, beleza. Ok. Você não vai ficar sem jogar, Paula. Se você topar, eu quero que você participe da cena, só que como segurança do NPC. Tá. Nossa, mas precisa desse ânimo? Ah, é pra matar os players? Ah, paraíba. Tá. Melhorou, mas tá mais animado. Sim. Não precisa pensar em ficha, nada. Só pensa em visual. É o seguinte. Ele marcou com a Cat, obviamente. Foi através de corvo. E é um corvo estranho. Não é um corvo pássaro. Enfim. Ele entregou uma cartinha só com o endereço. E a Cat, conhecedora das coisas sociais, ela sabe que tá tendo uma amostra de arte em Diamantina. E, tipo, é esperto o momento. Porque o negócio de arte é o minimalismo do ser. Então, são salas enormes, brancas, com tipo um grão de arroz. E aí só pode entrar cinco pessoas por vez e ficar meia hora dentro de uma coisa estranha, artística. Enfim. Ah, tem formática. Isso, exatamente. Então, nossa, perfeito. A gente tem meia hora pra conversar e a gente vai mudar de sala. E a gente vai ter certeza de estar sempre isolado. Obviamente, Cat, você no mínimo pediu pras pessoas se arrumarem. Eu quero saber como que a Cat se arruma pra ir num evento... De tempo. Eu tô muito imaginando como o Tiago se arruma. Eu também. Aliás, fala. Como assim? Como se arruma? Eu tô arrumado. Você sempre tá arrumado ou você acha que tá arrumado? Eu tô de cartola e casaco. Tem como tá mais arrumado que isso? Você entendeu a minha pergunta? Tipo, eu acho que eu tô arrumado. Você acha, Cat, você ia dar alguma dica? Direta ou indireta? É, eu falo pra ele passar um desodorante, assim. Tipo, passar um perfume. Beleza. Porque, tipo, o que eu roubei na semana passada, eu falo. Ah, usa esse perfume aí que tá... Que os ricos todos estão usando. Usa aí. Ai, que noche. Olha, né, ficar... Por cima da seba, assim. É, a roupa dele não é de todo mal. Dá pra ver que ele não é, definitivamente, alguém... Tipo, da nobreza. Mas ele, do seu lado, parece alguém da sua segurança. Então... A roupa dele pode ser uma roupa boa. Ela pode ser só velha, talvez. Era uma roupa boa, mas ela tá totalmente fora de moda. E velha. Na verdade, que o Fred já me entendeu. Ele falou cartola, eu já tava beijando a boca. Eu sou ridículo. Beleza, e você? Van ou assassina? Assassina nada. Fantasma. Fantasma. Isso. Então. Quando a Cat me pede pra ir um pouquinho mais arrumado, o que eu faço é trocar uns meus panos. Eu tiro um pano que tá bem sujo e ponho um pano que tá meio sujo. Beleza. E é isso aí. Tô prontíssima. Isso aí é... Você acredita, pelo menos, que é como... Seu povo se veste mesmo, assim. Tipo, não é incomum achar alguém da sua cultura, assim, por exemplo. Não sujo. Ah, não. Mas... A sujeira é meu problema. Só um pano, outro tipo de coisa. Sim. Cara... Tô só acabando com a vida social da Cat. Sim. Sim. Tipo assim, eu imagino aquela cutscene de filme... Nossa, que legal. De filme de adolescente, assim, que mostra, tipo, as pessoas se arrumando, sabe? Aham. Aham. Aí mostra a Cat lá, tipo, arrumando o cabelo dela, assim, afiando as unhas, botando a perna, o terno, fazendo o nó da gravatinha e a borboleta, é mó bonitinho, assim. Aí ela se olha no espelho, assim, dá aquele sorriso, dá aquele brilhinho no dente, assim. Aí ela sai e encontra os dois amigos, assim, tipo, nossa. Já estamos prontos. Sim. Beleza. Vou centralizar nos personagens, que é o que importa. É, você, provavelmente, por causa da Cat, ela deu alguns toques mínimos, do tipo, tá, deixa eu só tirar a unha da pessoa que você cortou, a mão da cartola, pelo menos, e, enfim, ela fez detalhes mínimos, é o que eu tô imaginando. Você acha que você é mais indireta ou você é mais direta, do tipo, você dá uma dica, ah, talvez fique bom, ou você fala, meu, você tá horrível. Não, direta, total, assim. Tá, tá, beleza. Então... Não, isso não vai colar, você precisa... Escova o dente, pelo menos. Abre o pedro de perfume e joga na cabeça. Ninguém sente, ninguém sente o cheiro, porque eu cubro a boca. Não, acredite, dá pra sentir o cheiro. As pessoas escovam o dente com um carvão. É o um dente que eles têm. Com um carvão. Ok, vocês vão pra esse evento. Talvez a Cat não necessariamente conheça esses lugares, mas ela sabe desses lugares, no mínimo. Se ela frequenta ou não, fica pro futuro a gente saber mais do background dela. Mas ela tá, aparentemente, bem à vontade. Se vocês estão nervosos ou não, mas vocês estão perto de muita gente rica, dá pra ver claramente a diferença de poder. E, diferente do clichê, ser rico e poderoso aqui, quer dizer exatamente isso, se você é rico e também poderoso. Então, assim, se o nobre ou a nobre é muito magra, muito slim, ao mesmo tempo dá pra ver que ela é claramente ágil, ela sabe duelar, ela tem segurança, mas ela não é alguém inútil. Tipo, os nobres ricos com bigodes, alguns são bem fortes, o terno quase. Então, assim, o mundo é perigoso. Não basta ser rico apenas, né? Só que, obviamente, isso ajuda muito. Tem muitas carruagens, poucos cavalos, um monte de carruagem é puxada por gente, né? Gente, tipo, de trampo, né? Tem pessoas que trampam com isso. Tipo, eu vou puxar o carro. Alguns, absurdamente ricos, usam cavalos, o que faz vocês pensarem, Caraca, eu não tinha cavalo, a gente esqueceu. É que é um trampolho, né? Como é que você vai ficando? Mas, é, animal. Já tem um gerador no copio, imagina um cavalo. Eu ia adorar ter um cavalo. Enfim. Um grupo de hoarders que colocam. Na situação passada, viram cavalo. E depois vão lá dentro e tá de boa. Sim. Aqui... Quando vê, o cavalo tá comendo gerador. É um problema. Não! Vira um night. Enfim, os lugares aqui são sempre muito grandes. As casas, as construções são bem grandes. Bem... Pode imaginar aquela arquitetura vitoriana, nova. Claramente, um estilo novo de design. Sempre tentando atualizar. Então, tem coisas de reforma constantemente. As ruas são largas, espaçosas. Muito diferente da realidade que vocês vivem em qualquer outro lugar. Não importa. E, nessa construção, tem bem aquele design vitoriano. Só que mais horizontal, né? Menos vertical. Só que a entrada não dá pra ver direito. Porque construíram. Não tão improvisado. Parece que levaram tempo. Mas um todo. Como se formasse um túnel de panos escuros, assim. E tem uma pessoa com a praia bem... Bem escura. Tipo, indiano, sabe? Não chega a ser... Tipo, preto, preto. Aquele tom bem indiano. E aí, ele tá todo vistoso, assim. Dá pra ver que a barba dele tá cheia de óleo de deixar certinho. E aí, tá com um turbante enorme, esverdeado. Com um cristal no meio. E ele tá todo misterioso, assim, sabe? Entrem para conhecer os mistérios do universo. Os seus mínimos detalhes. Ele fica falando desse jeito inusportável. E tem duas pessoas que, ao contempo, vão juntando. Cinco, seis pessoas que vão entrando. E, enfim. Chega um momento que um dos guardas olha pra Cat e faz... Vocês. Podem vir. Dá pra vocês três, assim. Eu dou uma piscadinha, assim, pra ele. Tipo, eu passo a mão, assim. Tipo, eu passo a mão. Obrigada, querido. Ele dá um... Ai, que é certo. Ai, mulher. Ele dá um repius. Além de eu passar a minha mão, assim, quando eu passo por trás dele, assim, eu dou uma... Passo meu rabo, assim, pelas costas dele. Ele vai desmaiar. Nossa. Não, não é toda pessoa que é tarado que nem eu com essas coisas. Enfim, ele ficou feliz. Ele ficou... Estou trabalhando bem. Vocês entram, vocês passam por isso e todo. Tem um som de violino. Conforme vocês vão entrando, contrabaixo. Dá pra ver que deve ter um grupo de instrumentistas tocando de um jeito que tem esse som baixinho em todo lugar. E aí, vocês entram, vocês vêm duas pessoas. É uma mulher. Ela tá com aqueles vestidos de... Eu não sei explicar. Que tem uma gaiola no lugar da saia. Que tem um nome, isso. Armado. É. Tem um nome, tipo, boduá, sei lá. Alguma coisa assim. Mas é isso. Obrigado. É tipo, uma saia bem armada. Ela é tudo roxo. Tons de roxo. E as cores equivalentes que eu não vou lembrar agora. Ela tem um coque bem preso com dois negocinhos. E, assim, tirando uma maquiagem delicada, mas muito bem feita. É tipo, ela encheu de maquiagem pra parecer que não usou maquiagem. Saca? Ela fez algo assim. As unhas bem pintadas. Dá pra ver que ela se cuida bastante na aparência. Mas, assim, com certeza não é alguém que vocês olhariam... Meu Deus, alguém de um grupo de criminosos. Meu Deus. E ela tá acompanhada... Hã? Não, não. Termino, termino. Sim. Se ela é bonita ou não, eu não sei. Vocês decidem. Pra mim é indiferente, assim. Ela quer ficar mais bonita. Isso é um fato. Paula, quem que está acompanhando ela? Como é que eles olham e imediatamente sabem que você... Esse NPC que você tá interpretando... É, tendo segurança dela. Tá. Do lado dela tem um cara bem alto. E bem magro. Ele parece ser ágil. E ele tem uma cara pálida. Ele parece até meio doente, assim, pela cara dele. Mas, tipo, ele tá o tempo todo... Tipo, ele olha vocês no instante que vocês entram na sala. Tipo, ele claramente tá cuidando todo mundo que se aproxima dela. E ele tem... Não é uma cara amigável. Eu imaginei ele com aquelas marcas de varíola na bochecha, sabe? Pode ser. Ok. E o tempo todo que eu... Desde quando eu entro no estabelecimento inteiro e o jeito que eu me movo, eu nunca tô no meio da sala ou chamando atenção pra mim. Eu sempre meio que ando ou atrás da Cat ou atrás do Shop Shop, tipo, como se eu fosse a sombra de um deles, assim, sabe? Eu caminho no mesmo ritmo que eles caminham. Eu movo meu corpo de modo a me ocultar parcialmente pelos dois, assim. Se você tá atrás de mim, assim, você tá bem em foco das atenções. Que eu chego falando com todo mundo, assim. Oi, cara! E aí? Não, mas talvez ela use isso. É, exatamente. Aí é que tá todo mundo focado em ti. E eu fico meio que me esquivando. E aí eu passo pro lado. E se alguém for meio que olhar pra mim, daqui a pouco eu viro pro outro lado. E assim eu fico fazendo o jogo, assim, que eu nunca quero ser eu o foco. Eu tô sempre tentando desviar isso. E eu me movo de modo consciente pra evitar ser o foco que as pessoas estão olhando. Bota fé. Eu tô andando sempre próximo da Cat também. Mas eu tô bem quieto. Tipo, eu tô com um sorriso, assim. Tipo, as pessoas... Ela dá oi e tal. E aí a pessoa olha pra ela. Eu olho também, tipo, faço uma balançada de cabeça, assim, só e tal. E sigo quieto do lado dela. Ok. É... Show. Ela fica um tempo olhando pra uma peça que tá no chão. É tipo, é uma sala de 6x6, totalmente branca. Dá um pouco de nervoso, porque... Dá pra reparar os cantos, mas ao mesmo tempo é difícil. Então tem esse detalhe. E quando vocês entram, a porta se fecha. E ela também é branca. E quando ela se fecha, mal dá pra ver o vão. E aí vocês estão, tipo, nesse cubo 6x6. Totalmente branco. Branco de limpo. Que definitivamente incomoda muito pessoas que vivem nas sombras, né? Literalmente. Mas, novamente, o que vocês sentem é com vocês, tá? Quando eu falo isso, é genérico. É tipo, se mais um membro tivesse aqui. Mas vocês escolhem sempre o que vocês estão sentindo. E ela meio que ignora vocês, né? Deixando vocês se aproximarem. Uma coisa, Paula. Ela não chamou você de segurança só porque você é mortal. Mas porque você sabe falar. Então você pode interpretar e fazer o que você quiser. Divirta-se. Divirta-se. Eu tô nem aí. Ó, o perigo. Sim, é o que eu quero. É um amorzinho. Enfim, ela olha um tempo... Vocês vão reparar na peça ou vocês estão focadas nela? Eu vou olhar pra peça que ela tá olhando, né? Se for um negócio de combrão de arroz, eu vou pisar em cima sem querer. Não, não, não. Ele tem... Ele tá bem no centro da sala. Tipo, o design é de que tudo chama atenção pra ele. Só tem o objeto. O objeto é uma corrente totalmente enferrujada. Com um disco de prata. Aparentemente, porque não tá enferrujado, mas tá meio esverdeado. E ele tá trincado, assim. E dá pra ver que tinha alguma coisa nele, mas não dá pra reparar bem. Mas é um disco grande? Um grande de prata? Não, é tipo um bottom. Tipo esse aqui. Que tá escrito RPGista. Ok. Bracista. Não, é só um bottom. Enfim. Ela tá olhando focada pra isso. Esperando vocês se aproximarem. Vocês vão fazer alguma coisa? Vamos esperar ela fazer algo? Eu vou me aproximar, assim. Olhar pro que ela tá olhando. E falar olhando pra frente, né? Do lado dela, assim. Boa noite. Ok. Ela põe a mão, tipo, entre os braços e ela puxa um leque. O leque também é roxo e tem o que seria desenhos orientais, né? Pra gente seria desenhos orientais. É bem exótico, né? Pra vocês. E ela começa a se abanar. Abanar. Eu não sei mais falar as palavras. Ela dá um sorriso, sem olhar pra vocês, mas ela eventualmente... Ela olha pro segurança, tipo, dá um sinal. Provavelmente tá tudo ok. E ela olha pra vocês, assim. Na hora que ela vira pra vocês, dá pra ver que... Ou ela é muito forte pelo perfil dela, ou ela foi muito forte e mostra marcas. Enfim. Ela parece ser... Definitivamente ela não parece uma nobre. Definitivamente não parece uma nobre. Ela tá prestando atenção no objeto da exposição? Estava. Ela tava prestando bastante atenção. Ela tava ou fingindo ou realmente apreciando aquela peça, assim. É, assim, eu ainda não olhei pra ela. Eu falei isso olhando pro objeto, assim, tipo, do lado dela, assim. Tipo, boa noite. Você tem alguma ação na sua ficha que indica conhecimentos antigos? Alguma coisa do tipo? Que você acredite, pelo menos? Eu? É, você. Que você tá... Que significa o quê? Estudos, coisa acadêmica, esse tipo de coisa. Eu tô rindo porque eu tenho dois estudos e eu não tô lá. É, estudos é uma boa. Você tem alguma coisa de estudos? Não. Beleza. É... Cara, é muito antigo. Você entende de, tipo, prata e metal porque você tem que roubar algumas coisas às vezes. E você pelo menos sabe que é muito, muito antigo. Você não lembra de ter visto algo tão antigo. É, é... E algum de vocês tem estudo? Não, né? Não. Beleza. Só, 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 só... Só o segurança dela tem. Beleza. Mas é claro. É claro. Eu tenho um brinquedo novo, gente. Não posso sair de casa. Enfim, ela finalmente... É... Olha pra vocês... É... Com um sorriso... Parece um sorriso agradável. Não tá, tipo, tirando onda, saca? Brenna Siftwistle. E sorri, olhando pra você, Cat. Ela estende a mão, assim? Não. Ela tá só abanando e com o outro... Tipo, ela tá... Imagina ela tava com braços cruzados, com a mão esquerda. Ela tirou o leque, tá abanando e olhando pra você, assim. Ah, entendi. Aí eu olho pra ela, né? Paro de olhar pro negócio. Dá um sorriso, assim, de meio de lado. Fala, Catherine. Mas você pode me chamar de Cat. Ela dá um sorriso, né? Tipo, feliz com o que você falou, mas não... Tipo, não fala nada além disso. Ah, ela vira e olha pro... Pro choque-choque. Não fala nada, só olha com o leque na cara. Eu só... É de noite? É branco. E sempre é de noite, assim, basicamente. Ok. Então eu só falo assim... Boa noite, senhora. Senhorita. Senhorita. Perdão. Não, não me ofendeu. Aí ela passa o olho na fantasma. Ela só faz assim e não insiste pra você se apresentar, sabe? Ela só faz assim. Eu olho, assim, eu encontro o olhar dela e aí eu logo desvio, assim. Tá. Ela meio que respeitou esse seu lado, assim, aparentemente. Bem, pelo que eu entendi, nós temos uma questão de... Nós fez o aluguel? Sim, com certeza. E tá tudo aqui pra resolvermos essa questão. Ótimo. Eu acho que... Duas caixas... De posses... Ela... Você vê que ela olha, é o mais suficiente. Ela tá pedindo, tipo, dobra. Do que a gente tinha combinado, né? Não, não é nem combinado. É o que vocês esperavam, na verdade. É a primeira vez que vocês estão pagando eles, assim. Ah, tá. Entendeu. Duas... Caixas? Sim. E parece um pouco demais. Você não acha? Ela dá uma respirada, ela olha pro segurança que ela não apresentou. Não sei. O que você acha? Ela... Eu acho. Acho duas bem justo. Meu companheiro acha justo. E ela sorriu novamente. Rapidinho. Como é que é o nome dela mesmo? É... Brena. 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 Deixa eu anotar aqui. Tá. Deixa eu anotar aqui. Mataram a Brena. Mataram a Brena. Então... O papel é o truco. Os cachorrinhos aqui. Brena. É aqui o list. Brena. Número um. Brena. Tá. É... Bom. Como você sabe, eu sou meio que nova nesse mundo, né? Então, eu tenho certeza que você tem muito mais experiência do que eu. Ela se finge de corada, assim. Ela põe lá... O segurador se confirma que sim com a cabeça com, tipo, toda a certeza. Mas... E se eu te fizer uma contraproposta? Ela levantou a sobrancelha. Ela o quê? Desculpa. Ela levanta uma das sobrancelhas e olha pra você, assim. Ok. Por que que eu e você não vamos ali no bar rapidinho? Enquanto eu te falo essa proposta? Minha garganta tá meio seca. Se for que ela para... Se for que ela dá uma fitada em você... Tipo... Não chega a ser vulgar? Ela tá te devorando com os olhos. Ela, tipo... Calma aí. Quem que é essa pessoa? Ela, tipo... Pegou ela completamente desprevenida. Ela provavelmente vai estar esperando você... Que que é isso? A gente vai... A gente não vai levar lá de resolução aqui. Será que ela para? Olha. Hum... A hora que segura essa. O que que você acha? Eu poderia tomar algo com ela enquanto você fica aqui com eles explicando todas as obras desse evento. Ele não parece nem um pouco feliz de ter que explicar todas as obras. do outro evento. Mas ele... Com certeza. Ótimo. Cara... Quando ela tá virando assim pra conversar com o cara, né? A Cat só olha assim por cima do ombro. Ela já deu uns passos em direção ao bar e fala... Eu vou tá lá. Ela... Hum... Ela... Ok. E ela... Ela tá até uma apressadinha assim. Vai dar certo. Acho que... Essa cena foi mais do que encerrada. De um jeito bom. O personagem do Shop Shop e a fantasma observaram como a Cat sai. Afinal, é o trabalho dela. É o trabalho dela. Depois que a Cat sai com a Brenna, a fantasma vira pro Shop Shop e fica meio tipo... Não era esse o plano. Não era esse o plano. O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Não era esse o plano. Mano, vocês vão ficar umas 3, 4 horas com um cara aparentemente bem monótono. Tipo... Isso. Essa arte é uma moeda. Não sei o quê. O que é isso? E é bem awkward assim. Porque ele claramente não quer estar lá. Ele fica só tipo... Meio que quase ignorando vocês. Eu passo a exposição inteira pensando... Será que eu deveria roubar esse daqui? E aí eu não roubo nenhum. Mas eu fico... Cada obra que a gente passa, eu paro um tempo e eu fico olhando. Eu fico pensando... Mas e se eu pegasse? Dava pra sair pra ali? E aí eu fico fazendo todo o esquema da cabeça. Mas no fim eu não roubo nada. Legal. Tá, eu vou... Como discreta tu é nisso? Não, eu sou bem discreta porque tipo... Eu fico olhando. Parece que eu tô olhando a obra. Apesar de talvez ser meio bizarro que uma pessoa esquisita, meio fedorenta fique apreciando a arte. Mas nunca se sabe, né? Sim. Show de bola. Eu vou fazer uma pergunta principalmente pro Shop Shop e pra Fantasma Shop Shop. Você acha que o Shop Shop teve alguma peça que foi tipo... Uou. Eu não esperava ver isso aqui. Ou você acha que foi, sei lá, divertido no máximo que o Shop Shop imaginou? Ou só em diante? Não, ele tenta manter essa pose de pessoa cordial assim dele. Então o cara vai explicando pra ele e ele fica achando tudo muito interessante. Apesar do cara estar totalmente entediado. Ele fica ali dizendo tipo... Ah sim, que interessante, que bonito, que bela peça. Mas uma peça que ele... Aí o cara fica tipo... Uhum. Uhum. Isso. É. Belíssima peça. É, fantástico. E você, Fantasma? Você acha que alguma peça chamou a atenção dela por algum motivo? Sim. Te tirando dinheiro. Olha a cara da Renata. Eu vi um pentagrama que esforço o demônio. Então. Uma coisa que me chamou a atenção foi uma daquelas... Sabe aquela chave da vida egípcia? Sei, sei. Tem uma das obras que ela é uma chave da vida egípcia. No caso, não egípcia, porque não tem exatamente Egito. Mas ela tem esse formato de chave da vida. E ela tem o mesmo significado. É uma coisa que significa vida eterna. E indica a vida após a morte. E coisas assim. E quando eu tô fazendo isso, de olhar todas as obras. E pensar o que eu posso levar. O que eu posso fazer com isso aqui e tal. Essa aí é a que eu me demoro mais. Porque eu sinto um negócio vindo dela. E é isso que me chama a atenção. Não foi uma coisa artística. Foi tipo um... Foi uma coisa espiritual. Ok. 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 Show, show. A gente teve isso. Cats! Eu não vou, obviamente, fazer a cena. Eu quero saber, simplesmente... Até onde a Cats foi. Porque ela, com certeza, tá super open for business. Ela adorou a sua iniciativa. Ela não esperava. Então, se for, foi só um date. Ou seja... Ah, já tô aqui mesmo. Fazendo nada. Ela virou o arranhador do nosso QG agora, essa moça. Não! Agora ela que pagou o aluguel, meu amor. Ok. Oi, sugar mommy. Ok. Não, eu boto fé, eu boto fé que a gente ficou no bar. Aí a gente começou a conversar. E aí eu boto fé que a gente realmente começou a conversar normal, assim, mesmo. Tipo, começaram o início de uma intimidade, assim. É, exatamente. Massa. Aí, tipo, eu fiz o pagamento pra ela. Eu paguei um só, assim. Uma caixa. Aí, antes da gente ir embora, assim... Eu não sei se existem telefones. Não, não. Telefone não. Tá, é... Enfim, eu escrevi... É... Telegrama. É, telegrama existe? Seria carta, por enquanto. Ou tem comunicador molecular que alguém já falou pra mim. Como assim? É um moleque. Você pega o moleque e fala, moleque, vai lá, leva isso aqui. Meu Deus. Vocês podem marcar date pelos cartazes, assim. Deixa lá um lugar em uma hora. Que a gente deixa os cartazes por aí. Dos procurados. Boa. Boa. Foi exatamente isso, assim. A gente, tipo, literalmente marcou, tipo, um café pra semana que vem. Só que a gente, tipo, não marcou exatamente... Sim. Tipo, manter o contato, assim. Não... De não... Don't be a... Stranger. É, mas não pode falar onde é o Covil, porque, né, ninguém sabe. É, então. Tipo, se alguém sabe, seriam eles. Mas... Não necessariamente ela, mas eles. Mas, realmente, não tem necessidade. Eu vou montar. Eu não sei se vocês viram que eu mudei a tela. É... Eu gostei da cena. Eu gostei da cena. Eu vou pedir pra você fazer uma ação de... Tipo, social. Mas, mais pra saber o que vai desencadear. Eu já sei o que eu quero desencadear. Eu quero que o seu teste indique o quão bom é isso. Você vai ter... Eu acho que é um teste normal de... Socializar? Não, eu inventei, né? Não sei o nome. Eu tô no rato de set sistema, gente. Eu não vou decorar ficha. E é socializar mesmo, desculpa. Yes, baby. Pode ser outro. Socializar, não imaginando... Tipo, você sinceramente tá tentando... Tipo... Ah, já tô aqui, né? Não, porque eu realmente quero ficar, tipo, amiga dela. Beleza. Eu posso dizer que até rolou um clima, assim. Aí, quando elas falaram, tipo... Ah, vamos manter o contato, assim. Rolou, tipo, um beijinho na bochecha, que foi, tipo, mais próximo, assim. It's the ship train! Beleza. Adorei. Mas vai entrar na segunda mesa. Calma que já, já eu fico com todos os NPCs. Não, eu tô aguardando quando a gente vai parar de pagar o aluguel agora. É, é isso aí. É meio que pra isso que eu vou rolar mesmo. Rola aí. Eu não, né? Já rolou a parte do Friends, faltam os benefícios. Vai ser, vai ser... Você clica em social, vai ser uma jogada tudo normal, arriscada. É arriscado. Você pode dar informações e não só receber. E é nível standard, né? Padrão. E joga o dado, você não tem bônus. Zero dados. Tu não tem bônus da tua classe? Porque a tua classe é pra isso. Isso a gente esqueceu na última sessão. Eu tinha pra coisas que eu não usei. Depois eu olhei. Como assim? Porque tu tem uma habilidade especial. Eu não sei se a tua não tem nada a ver com isso. Ah, não. Ah, não. A minha é que eu sempre sei quando mentem pra mim. Não suportava essa habilidade especial. Não suportava. Pode jogar. Clica. Vamos ver o que acontece. É. Uau. Um dado. Seis. Primeira jogada. Isso. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu já ia fazer. Agora eu vou fazer menor. Você. A gente vai ter um relógio. Que vai ser. Amizade. Com Brenna. Ok. E ele já avançou dois. Não. Não bota amizade. Amizade a gente já tem. Não, não, não. Vocês duas sabem que o que vocês tem definitivamente não é amizade. É exatamente ver o quão pilantra a outra é. Enfim. Mas ele já tá avançado duas vezes. Tipo. É amizade de bandido. Vocês tem amizade de bandido. Tipo. Só que fechar. Vocês vão ser. Ela pelo menos vai ser true friend. Tipo. Ela vai realmente ser sua amiga. Saca. É diferente. Pode ser. E uma coisa você já descobriu. Porque você tirou seis. Você consegue. É um benefício disso. Mas ela. Ela tava cobrando a mais. De propósito. Ela tava testando vocês. Pra ver se vocês iam. Ah. Se eles aceitarem. Eles são os bosta. Mas além de não aceitarem. Eles são muito charmosos. Ela falou assim. Tipo. Eu vou pôr no relatório. É isso. E ela. Ela é. Ela é muito inteligente. Mas assim. Muito mais do que ela já demonstrava. Só que. Ela também tem um lado. Tem um rostinho tipo. Né. Cara. Ela tem um lado meio. Não selvagem. Mas rústico. Ela não nasceu nobre. Saca. Ela parece uma nobre. Mas. De vez em quando. Ela solta um. Pode se crer mano. Quer dizer. Enfim. Ok. Essa. Essa foi a cena. Muito obrigado Paula. Por criar um novo assassino. Digo. Uma pessoa educada. E respeitosa. Como. Como. Como é o nome. Do. Do. Do bando dela. O. Do bando dela. Os caras são o maior grupo. Que lembra. Os velados. Os velados. É. Teoricamente. Eles são o chefe de vocês. Teoricamente. Não. Por muito tempo. Exato. Não. Vai ser por algum tempo. Não sei. Pode ter certeza. Olha o reloginho. Isso depende de como essa amizade aí. Progredir. Exato. Eu não sei. Ela pode ser um ranking de baixo. Né. Dos velados. É. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Exatamente. Beleza. A gente vai para os próximos passos. Vamos. Vamos dar uma pausazinha. Fazer um xixizinho. Uma aguinha. Essas coisinhas. Aham. Pode ser. Então beleza. Pode ser. Galera do YouTube. Eu não sei. Quando vocês vão ver isso. Definitivamente. Eu não sei nem quanto tempo vai demorar. Para vocês verem o próximo. Porque eu estou arrumando isso. Pelo que eu planejei. A partir daqui. Vocês vão ver no mesmo dia. Então. Todos os episódios. Quando saírem. Eles vão sair no mesmo dia. Só que em espaços. De horários diferentes. Então. Isso. É. Menorzinho. Mas vocês estão aí no chat. Fiquem à vontade. Eu vou pôr uma musiquinha. Para vocês ouvirem. Enquanto. A gente vai fazer. Daí a gente volta daqui uns 5 minutos. Eu já vou mudar a tela. E vou tirar o som do Skype. Eu não vou ouvir vocês. Mas vocês podem ficar conversando aí à vontade. E aí. E aí. Tchau, tchau.